E aí galera, beleza? Quem fala é o Luiz. E vem trazer meu primeiro vídeo comentado sobre Pro Evolution Soccer 2013. Um jogo de futebol um pouco que... meio que arcade, né? Mas que não deixa a desejar. Vamos jogar uma partida aqui, enquanto falo um pouco do jogo. No caso... Eu prefiro mais o FIFA, tá? Eu sou jogador de FIFA. Primeira vez que eu... que eu gravo assim e jogo um Pro Evolution de verdade no último nível. Eu acho que o jogo precisa melhorar muitas coisas. Em muitos aspectos. Por exemplo, nas suas quedas. Cara, os bonecos, às vezes, atravessam um ao outro, caindo. Goleiro que não agarra uma bola, cara. Essas coisas são... Coisas simples, mas que... Pra um jogo de futebol... Tipo, interfere muito. A arbitragem também, que... Putz, você não pode encostar, que é falta. Entre outras coisas, né? Mas... Vamos lá, vamos jogar um pouco. Vamos ver se a gente consegue ganhar, né? Porque... Tá no Estrela e... Gravando também, eu não... Não sou muito bom. Mas vamos ver. Cristiano Ronaldo! Esse chute também colocado do Pro Evolution Soccer, eu achei meio esquisito, tá? Ele tipo que parece que é... Míssel teleguiado, sabe? Você, se você está com uma certa força, você sempre vai acertar o gol. Né? Por exemplo, no FIFA, que você tem que saber a força certa. Aqui não, você chuta de qualquer lugar que você vai acertar o gol. Não adianta. Por exemplo, essa foto que eu fiz agora, aí. Ah, ainda ganhei cartão. Cara, sinceramente... Não é falta isso, gente. Vamos ver o replay, ó. Ah, eu juro pra vocês, eu peguei a bola, cara. E é esse tipo de coisa que eu não gosto no Pro Evolution. Você não pode dar carrinho. E outra, e quando a máquina está no último nível, eu também não sei como é que não foi gol. Porque quando está no último nível, eles acertam tudo. Até a lateral eles acertam no gol. Que é complicado também, né? Mas também é um jogo muito... Assim, um jogo que precisava mudar, né? Estão dizendo que o PS 2014, no caso... Que ele vai ter várias coisas diferentes. Vai começar o gráfico, a jogabilidade... Que é uma coisa que eu espero bastante. Porque acho que o FIFA precisava de uma concorrência um pouco maior, né? Porque o Pro Evolution Soc eu comprei o 2010, comprei o 2011 e o 2012. Cara, parece tudo mesmo um jogo, sabe? Não parece que tem uma diferença. Parece que é só umas autorizações, uma DLC, sabe? Não parece que é um jogo completo. Você vê umas diferençazinhas no gráfico, mas isso os punches já fazem, sabe? Tipo, o Brazuca, essas coisas. Isso você baixa na internet e acabou. Já tem um gráfico bom. Acho que deveria mudar, assim, a fórmula do jogo, né? Não o gráfico. O gráfico já está muito bom até. Não precisa mudar tanto. Por exemplo, meu notebook é bem fraco, tá? E ele aguenta no máximo no médio. Porque ele é bem fraco, como eu disse. É dual core. Não tem placa de vídeo, tá? É uma placa Intel. Mas é uma coisa, assim, eu prefiro um jogo mais, sabe? Que dê pra você jogar mesmo, assim. Por exemplo, igual essas coisas que você está sem pés, de você, às vezes, querer correr. E ter um jogador parado na sua frente. Aí você corre, abate nele. E fica, tipo, o cara fica como se fosse um poste na sua frente. Você fica correndo e o cara te segurando, sabe? É muito esquisito, cara. São coisas que te dão raiva. Às vezes você está no contra-ataque. Às vezes você está no contra-ataque, eu tomei um gol. Às vezes você está no contra-ataque, você vê que dá pra você armar o contra-ataque rápido. Tipo, toque aqui, toque aqui, na cara do gol. Mas você não consegue. Por quê? Porque tem um cara parado na sua frente, que quando você faz o 1-2, no caso, o outro cara que vai correr, trava no jogador adversário e fica. Você fica correndo sozinho, igual o mané. E faz o passe, erra o passe e... Acabou. Acabou o seu contra-ataque. E são coisas que acontecem frequentemente no jogo, tá? Daqui a pouco deve acontecer isso. Mas são coisas que acontecem frequentemente. E que irritam. Irritam bastante mesmo, cara. É uma coisa que eu não gosto, assim, sinceramente, é uma opinião minha. É a narração brasileira, cara. É uma coisa que eu não consegui me acostumar. Eu acho muito... Sei lá, o Silvio Luiz, no caso, ele trata como se o passe fosse um brinquedo, sabe? Mas não. Ele tem que tratar como se fosse um jogo de verdade. Um jogo normal de futebol. E é isso que eu fico... Fico bolado com isso, cara. Ele faz uns comentários mesmo que babaca, como se fosse... Como se o público fosse só crianças, sabe? Mas não, futebol é uma coisa que... Bom, sinceramente, pra mim, eu acho isso. Futebol é uma coisa que 80% das pessoas do Brasil, pelo menos do mundo, gostam, cara. E é uma coisa que, tipo... Deve ter levado a sério, né? Um jogo desse. Por exemplo, a narração inglesa, ela é muito boa. Eu só escuto ela, porque ela é muito boa. O cara sabe narrar a situação do jogo, sabe? Não tem aquilo de... Ah, ele chutou pra cima. Não. Eles vão com uma emoção mesmo, vai. Pô, chute pro gol! Uh, pra cima! Entendeu? Você sente aquilo, aquela diferença na narração? Que é uma coisa que faz falta. Porque é uma coisa que te dá ânimo pra jogar, né? Isso aí também, que eu acho ruim do PES no nível estrela. O boneco corre, você pode dar carrinho. Pode fazer o que você quiser. Você não acerta o jogador. Quando é Messi, quando é Cristiano Ronaldo, então, pior ainda. Você pode dar carrinho à vontade. Você não vai acertar o jogador, no caso. Também tem um chute, também, que eu não sei porquê. Não sei nem como para isso. Mas que você vai chutar... Ele, além de dar um chute normal, um chute sério... O boneco dá, tipo, um chute cavadinha, sabe? E... acabou. Acabou o seu ataque. O goleiro vai, pega, normal, ainda rir da sua cara. E acabou. Tipo, você perde uma chance de gol por causa disso. Já perdi muita, mas muita chance de gol, assim. Na cara do goleiro eu chutar e ele fazer isso. E é uma coisa que, putz, cara, não sei, não sei, não sei para que inventaram isso. O pênalti, uma coisa que parece muito fácil no Pernambu 13, tá? No 2011 era absurdo de acertar, mas no 2013 tá uma brincadeira. No 2013 tu pode chutar o máximo que você for que você vai acertar o gol. Pra você errar, você só tem que mirar muito, por exemplo. Você botar muito pra esquerda, muito pra direita, aí você vai errar. Agora, Benzema. E ele agora tenta o final. Ele chuta o gol. Mas, apenas, não, não. Não é porque ele é um nível estrela, eu não vou fazer mimimi. Mas, aqui, eu sou mais jogador de FIFA mesmo. Eu tô trazendo um vídeo do PES. Porque eu quero mais falar sobre o jogo mesmo. O que eu acho que deveria melhorar. E o que eu acho que tá bom no jogo. Por exemplo, isso aí também, ó. Pô, cara. Olha o que o goleiro fez. Na boa mesmo. A bola foi fraca. Não tem pra que expomar pra frente, cara. O goleiro é uma coisa no PES que deveria mudar muito, muito, muito mesmo. Porque eles são muito burros. Você, às vezes, chuta reto. O goleiro parece que se abaixa pra levar o gol, cara. É um absurdo. É uma coisa que... Eu não sei que goleiro que esses caras pegam pra fazer esse jogo. Não tem goleiro no mundo que seja tão ruim assim, o gol do PES, cara. Os do FIFA são até ninjas, até. Mas, tipo, é uma coisa que é bom. Porque você, pra fazer o gol, você tem que sofrer. Pra você sentir... Pô, fiz o gol. Caramba, que alívio. Sou foda. Mas não. No PES você chuta até do meio de campo do Fargo, cara. Hum, hum. Eu não consigo admitir uma coisa dessa, cara. Tipo, um jogo de futebol que só vê o gráfico. Não pode ser isso, cara. Eu gosto dos dois jogos, tá? Eu não sou, assim, louco por FIFA. Não. Mas é que entre os dois, o FIFA pra mim... Eu tô vendo vantagem, entendeu? Os dribles são soltos. Por exemplo, no PES parecem uns robôs. A jogabilidade é lisa. Entendeu? Você não vê aquela travada. O jogo é livre. Queria pouco eu te mostrar uma coisa no PES que eu não sei se vocês percebem. Eu acho que sim. Eu não sei se vocês notam nisso. Mas que no PES é tudo... Como eu posso dizer? É tudo já... Tipo, você tem que fazer isso e acabou. Você não tem opção. Entendeu? Você é travado numa opção. Vamos lá. Eu vou jogar mais uma partilha, tá? Vou jogar com o Fluminense na próxima. Para ver se eu consigo com uma coisa, né? Outro ponto de gol. Porque tá complicado. Eu jogando sem gravar eu consigo ganhar. Não entendo isso. É... Eu tô sendo nervosinho. Até porque o primeiro vídeo comentado meu. Então... Meio complicado jogar e falar ao mesmo tempo, né? Mas vamos lá. Cadê o Fluminense? Nossa, o Fluminense tá editado. Vamos com o Real Madrid mesmo, que tá normal. Porque o... Se não me engano, eu editei do Fluminense e mais uns três do Rio. Eu poderia fazer um vídeo mais forte. Porque estavam muito fracos os times. Vamos... Contra quem? Vamos com o PSG mesmo, vai? Que eu acho que é mais forte. Foi o time que eu mais sofri para ganhar ontem. Pelo menos, quando eu joguei. Vamos lá. E assim... Como eu tava dizendo do PSG. O online do PSG tem uma coisa que eu gostaria que tivesse no FIFA. Que é assim. Você tá jogando, o cara sai. Você... Por exemplo, o Start, por exemplo. Você tem um tempinho bom. Você tem um tempo pro jogo inteiro. Acho que o primeiro é um minuto, mas pro jogo inteiro. Você pode dar Start quantas vezes quiser, mas tem esse minuto contando. No FIFA ou não, no FIFA, cada vez que você dá Start, você tem 30 segundos. E a pessoa pode dar Start várias vezes e você fica irritado, porque, putz... Você precisa ganhar, por exemplo. O cara começa a fazer isso e é uma coisa muito chata, eu detesto. Uma coisa também que tem aqui, que eu gostaria que tivesse no FIFA. É... Os campos, cara. Eu acho o campo do pé muito mais bonito. Tipo, o gráfico do campo em si. Eu acho muito mais... A grama bem mais verde, sabe? O estádio muito bem mais cuidado, com mais detalhes. Que, no caso, no FIFA, não tem tudo, não tem tantos detalhes assim, sabe? A torcida do FIFA é uma coisa boa que deveria ter no pé. Que, por exemplo, eu tô jogando no gráfico LOW. Sim, LOW, porque meu notebook é fraco, como eu já disse na última vez. Mas, assim, você vê que a torcida é de papelão, sabe? O único jogo que eu vejo que tem torcida assim é o NBA. Aquele Tio K12, por exemplo, ele tinha isso de gráfico papelão. Tinha que mudar até. No 13 eu consigo rodar num gráfico bom. E a torcida é de boa, sabe? E não tem esses problemas. Eu gosto muito de jogo de esporte. Tá? É uma coisa que eu, sinceramente, tenho muita afeição. Eu gosto demais. E eu gosto que o jogo seja muito bem tratado, sabe? Sabe? Eu não curto um jogo que você compra e todo ano parece a mesma coisa. Tipo, mais do mesmo. Você não vê diferenças. Eu acho que, assim, deveria ter mais modos de jogos, tá? Por exemplo, FIFA. Pra PC. Que é onde eu tô jogando agora. Deveria ter um modo de jogo... Street. Street Street. Que eu acho que é uma coisa que tem nos consoles. Num jogo diferente. Mas aqui poderia ter no... No mesmo... Dentro do jogo, sabe? Olha isso, gente. Olha. Não. Sério. Pelo amor de Deus, cara. O que eu estou dizendo pra você sobre o goleiro? É isso aí que eu tô falando. Não dá. Vamos... Olha só o replay, cara. Não é possível. Tipo, eu tô feliz porque eu nunca faço gol de falta no pés, mas... Não dá, não dá, não dá. Isso aí não dá. Olha, chutou, o goleiro segurou e largou, cara. Como? Sério? Não dá, gente. Olha isso. E o pior, o goleiro ainda foi agarrar a trave. É uma coisa que eu nunca vi o goleiro fazer na vida. É isso que eu falo pra vocês sobre o pés, ó. Essa questão do goleiro, eu acho que deveria ser muito bem cuidada, cara. Olha isso, gente. Olha. A bola passou por dentro da mão dele e atravessou a cabeça. Ali. Podem ver, ó. Atravessou a cabeça. E o goleiro foi agarrar a trave. É simplesmente isso que eu tô falando, cara. Não dá pra fazer um jogo de futebol achando que é só graf. Entendeu? Assim, o FIFA tem coisas exageradas. Por exemplo, você dá um carrinho, o cara dá um triplo carpado. Quando toma o carrinho. Só concordo. Sei que acontece isso no FIFA. Mas, pô, é uma coisa realista. Por exemplo, não assim, claro, triplo carpado é mentira. Mas é uma coisa que tu vê... Ah, agora, por exemplo, olha isso. Que tipo de burro o Cristiano Ronaldo caiu no chão? Quem vai querer correr assim, em cima do Cristiano Ronaldo? No chão, cara. Tipo, acho que nem o pior inimigo dele. Vai querer fazer isso, né? Uma coisa meio tensa no jogo. E, putz, cara. Eu acho que, como eu tô falando o modo de jogo, eu acho que poderia ter um jogo meio de salão, então, por exemplo, No PES ou no FIFA. Pra PC, porque pra PC a gente não tem essas coisas, né? Eu sei que a plataforma Fifth Street, por exemplo, o jogo Fifth Street, começou no Play 2, se não me engano, tá? Não lembro, no Play 2. Não sei se tem pra Xbox One. Mas aí continuaram. Só videogame, só videogame. Mas, pô, nós de PC, mesmo tendo um jogo mais barato, no FIFA ou até mesmo no PES, que é até um pouco mais barato, Acho que a gente deveria ter mais modo de jogos. Master League, por exemplo, já é uma coisa enjoativa, porque é mais do mesmo, entende? Rumo ao Estrelato, já tá mais ou menos mais do mesmo, também, desde 2010. Claro que mudou, né? Porque você pode ir pra Seleção, pode ser Capitão, novas Kurtz Ennis e tal. Mas, eu ainda acho mais do mesmo, tá? Sinceramente, falando assim pra vocês. Vamos lá, torneios, poderia ter mais tipos de torneio. Acho que sim, Libertadores, FJ League, Europa League, é uma coisa boa. Sinceramente, eu apoio o que deveria ter nos dois jogos, sem essa desflutividade, tá? Que isso daí, estraga o jogo. Por exemplo, o time, por exemplo, aqui no meu PES, tá normal. Você não tem Manchester United, você não tem... Acho que o Manchester City você tem, mas acho que você não tem o Arsenal. Tem o escudo genérico. Cara, isso pra mim, eu acho ridículo. Os dois jogos deveriam ter todos os times licenciados. O PES deveria ter mais times, tá? Pra ter mais... Mais opções mesmo, é sempre bom ter mais opções. Não, não que a gente não jogue, é bom ter. Temos que olhar o jogo, mas isso foi um jogo realmente incisivo. É difícil defender o jogo, sabe? Tipo, um modo meio que co-op, online, sabe? Você pode jogar você, mas, sei lá, um amigo seu e uma amiga. Três jogadores num time. Contra um game online, entendeu? Com mais três pessoas, ou com mais duas, ou com mais uma. É uma coisa legal. Que no caso no FIFA tem, mas só que no caso é no Bia Pro. Que você... É como um Monstrelato, tá? Que você controla um jogador só. Acho que eu acho bem bacana. Deveria ter assim, num time inteiro. Seria bem legal, seria legal. Que você ia jogar, por exemplo, sei lá, falando com a pessoa. Pô, cara, toque em mim que agora eu vou passar de correndo com... Sei lá, com o Benzema e tal. Aí o cara toca pra você, você vai... Tipo, é uma coisa legal. Aí se você perde, foi o time que perde, não foi só você, tá? É uma coisa que eu acho bem legal. Bem legal. E o gol foi meio esquisito. Uma dificuldade que eu tenho, tanto no FIFA quanto no PES, é bola aérea. Mais no FIFA do que no PES, porque no PES eu até consigo, mas no FIFA é... Raramente. E o Brembo, eu vi que nos dois jogos, é apelão. É apelão. Você pode chutar numa altura onde tem um avião, cara. Mas na hora que cair, ele vai ganhar na cabeça. Não tem, não tem essa. Ele é muito apelão. E o goleirinho também tinha que ter saído, né? Porque eu botei ele pra sair. Não sei porque ele ficou, né? Ele tem vontade própria, mas... Fazer o quê? Sim, em um jogo como esse, todas as chances são feitas. Vamos lá, Cacá. Eu boto o Cacá ali, porque, tipo, não curto muito o Di Maria, tá? Acho que o Cacá rende um pouco mais do Di Maria. Também eu gostaria de ter um modo também, uma coisa que eu... Que eu peço desde os... Nos dois jogos, mas desde 2008, cara. Que eu acho que agora dá pra fazer, e dá pra fazer bem feito. É você como técnico, por exemplo, chegar lá e agendar, agendar assim, por exemplo. Eu quero que aos 70 minutos, esse jogador entre, entendeu? Ah, eu quero aos 90, entre esse jogador aqui. Aos 30, aquele. É uma coisa que, sinceramente, eu acho bem... Legal, porque minha vida fica dando start, eu não gosto de dar start, tá? É coisa que eu detesto, é ficar dando start o tempo inteiro. Eu gosto do jogo direto. Por exemplo, FIFA no Wii U, que é uma coisa linda. Você não precisa dar start pra nada. É uma coisa que eu... Putz, cara, sempre quis isso. Eu quero ficar dando start de jogo de futebol muito chato, cara. Você às vezes quer fazer uma coisa... Ah, start, start. Eu gosto do jogo andando mesmo, na raça mesmo. Eu gosto de fazer um pouco de damage pra ele fora de futebol. Não curto essa, esperando o start, tá? Pelo jogador aqui. Aí, Cristiano Ronaldo. Chute a Pelão. Chute a Pelão, como eu falei, né? E o gol. Tinha uns macetes no PES, do Play 2, que eu lembro. Você corria pela... Linde fundo, tocava pra trás rasteiro. E vinha sempre um cara chegando chutando pra fazer o gol. Isso acontece até no celular, tá? Eu tenho o PES com o Android e esse macete não existe. Mas é uma coisa que, assim... Tiraram, acho, do PES 13, porque às vezes eu tento, não consigo. De vez em quando eu consigo, de vez em quando não. Que é uma coisa boa, porque apelo nenhum vale, né, cara? É, assim... Não é uma coisa boa num jogo, apelo, não é um jogo de futebol. E, sim, eu acho que o jogo... Se vale a pena comprar o PES 13, eu acho que... Sinceramente, cara, se você é fã de PES, vale. Vale, porque o jogo mudou bastante. Que pode até não parecer, mas na jogabilidade tem umas diferençazinhas básicas do 2012 pro 2013. No 2011, então, era uma coisa que você apertava o... No caso, o meu, que é triângulo. Você apertava o triângulo direto e o cara parava na cara do gol o tempo inteiro. Graças a Deus tiraram isso, porque era muito chato. Os dribles... No PES, eu não vejo utilidade nem uma, tá? No máximo, a pedalada. No máximo mesmo, sim, no máximo. A pedalada. Eu não vejo muita utilidade, porque... São dribles mais de enfeite. Por exemplo, no FIFA, você dá um drible... Um drible seco, você vai sair na cara do gol, ou então você vai ter chances. Aqui, você dá um drible, o cara que toma o drible, na mesma hora volta pra combater. Então, não, não, não... É praticamente, você deu um drible à toa, entendeu? Você não fez nada. Você não fez nada no jogo. E, assim... Por enquanto é isso, não, eu queria dizer sobre o jogo, tá? Eu gosto muito do PES. Não tenho preconceito nenhum com o jogo. Gosto mesmo, jogo PES. Acho um jogo bem legal pra você jogar com os amigos, tá? É um jogo que vale muito a pena se jogar com os amigos. Por exemplo, uma coisa também que eu gosto. Os sons, as músicas do PES são boas. As torcidas, poderia ser melhor, tá? Não é tão bom assim, mas poderia ser um pouco melhor. Os times brasileiros, poderiam ser mais observados... Bem melhores observados, porque gráficos dos times brasileiros são horríveis. A jogabilidade é ruim. Os times são fracos, tá? É uma coisa que eu acho que, pra eles... Acho que a economia é do Japão, se não me engano. Pra eles, o futebol brasileiro é uma merda. Aparenta isso, tá? Até Ronald Gaúcho, se tu pegar aqui... Deve ter no máximo 70 de força, 60... No máximo, assim, apelando, tá? Aí você pega, por exemplo... O Eltonen do Fluminense é um bom jogador. A velocidade dele é, tipo, 80, cara. A velocidade do Eltonen é boa. Ele deveria ser pelo menos uns 90zinhos. Não apelando, sinceramente. Porque o Neymar, como ele é capa... Ele é um cara que é quase sem tudo, tá? Ele e o Ganso, putz, cara. O Cristiano Ronaldo também é outro, também apelou. E, assim... Deveria ter um olhar mais sincero pro Brasil, tá? Por exemplo, estão dizendo que o FIFA vai ter Série B. Seria uma coisa boa. Mesmo que algumas pessoas não gostem. Mas seria, sim. Porque qualquer time na Série A pode cair pra Série B. Não tem essa. Até meu Fluminense pode cair. Palmeiras caiu, não caiu. Corinthians pode cair. Flamengo pode cair. Vasco pode cair. Ah, qualquer time, cara. Qualquer time. Então, pra mim, seria boa. Porque se meu time cair, eu sei que eu vou poder jogar com ele no ano que vem. Entendeu? E é isso. Espero que tenham gostado. Se puderem dar um feedback. Falar que vocês querem que eu mude. Se tá muito, assim, ruim. Se tá muito bom. Se tá razoável. Se tá aceitável, tá? É meu primeiro vídeo comentado, tá? Eu peço a ajuda de vocês. Espero que eu possa crescer, né? Nisso. E poder trazer jogos de qualidade, tá? E uma coisa que eu não falei. Mas que eu deveria ter falado desde o início. É que meus vídeos. São pra pessoas que tem computadores. Assim. Medianos, tá? Dual Core. Sem placa de vídeo e tal. Porque caso tenha lag. É mais por causa do Fraps. Porque assim. Eu quero trazer pra vocês os jogos que rodam em PCs fracos. E que são jogos bons. E atuais. Como o PS 13. FIFA 13. Rodam no meu PC. Eu vou botar a configuração do meu PC na descrição do vídeo, tá? Pra quem quiser saber. Pra quem quiser ver como se o seu PC roda o jogo ou não. O meu roda o PS no médio. Em HD. Porque o meu monitor só vai até HD. Porque o meu notebook é de 2009. E é isso, galera. Se gostou, dá um gostei. Se não gostou, dá um... Não gostei, né? Por favor, comente, tá? Me dê um feedback. Me fale o que tem que mudar. Porque eu preciso muito da ajuda. Porque, assim. Quero trazer bastante vídeo comentado. Mas preciso da ajuda de vocês. E é isso. Muito obrigado por assistirem. E fiquem na paz. E aí E aí